Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt, e hoje eu vou ajudar vocês com a missão de Fortnite da nova temporada, primeira semana, de encontrar os pináculos dourados no mapa. Então eu vou mostrar onde estão os três pináculos pra vocês. Lembrando, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo caso goste de vídeo, e se quiser apoiar o canal, passe novo, coisas novas na loja, se quiser apoiar o canal de alguma maneira, use o código MMATCHCAD na loja que vai ajudar demais o canal. Então, bora pra missão. Então, pra gente conseguir, a gente vai ter que cair aqui, ó, nesse centrão mesmo aqui, no meio de tudo, lá que estão escondidos os três pináculos dourados, bora lá. Aqui, ó, o primeiro, a gente caindo aqui, ó, a gente vai cair aqui, pela lateral, ó, tá vendo? Tem ele, desceu aqui, ó, já tem aqui um baú, e temos ele aqui do lado, ó, essa lema dourada. Pra gente chegar aqui, coletamos. Depois a gente pega aqui, vai descer. Aí descendo aqui pro próximo, temos mais um aqui, ó. Vai tá aqui atrás, ó, tá vendo? Então, nosso primeiro tá aqui, tava ali em cima, ó, onde tava o negócio. Pulou, pulou tudo aqui pra baixo, pra esquerda. Achamos o segundo aqui na tendinha. Depois a gente vai andar aqui, vai subir. E o nosso terceiro vai tá aqui, ó, é esse Miau Ula Ula. Então a gente chega aqui, e conseguimos completar a missão. Então esses são os três vocais pra vocês. Então, gente, essa foi a missão. Espero ter conseguido ajudar vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo. E caso goste do canal, não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros vídeos como esse. Então é isso, gente. Muito obrigado, espero ter gostado do vídeo. Espero ver você na próxima. Aquele forte abraço. Valeu, fui!